A Assembleia Legislativa realizou uma cerimônia de entrega de títulos de terra aos moradores da região rural de Sinop. A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso a créditos bancários, garantir direitos e fomentar a agricultura familiar. O repórter Anderson Sartori acompanhou o evento e mostra pra gente a reação dos proprietários das terras. A assinatura do documento de posse coloca fim a uma espera de 18 anos. Agora, São Humberto e Dona Elida podem dizer com certeza que a terra é deles. A gente se sente mais seguro, mais satisfeito, né? Porque você tá com todos esses anos em cima de uma propriedade e saber que pode chegar e falar não, mas você tem que sair daqui porque você não tem documento é uma coisa estranha, não é isso? Então hoje a gente se sente mais tranquilo, mais sossegado, né? Ao todo foram entregues 116 títulos de propriedade. A cerimônia foi no ginásio da escola Carlos Drummond de Andrade, na comunidade Wesley Manuel dos Santos, dentro da Gleba Mercedes, que fica distante 65 quilômetros do centro de Sinop, no norte do estado. Entre os benefícios, está ter acesso a crédito. Com o título na mão, o parceleiro com certeza ele terá acesso melhor às linhas de crédito, né? Terá condições melhores pra tocar a sua vida e a gente com certeza isso vai dar um respaldo maior ao assentado, né? A cerimônia coloca fim a uma espera de 20 anos na região. A legalização das terras traz esperança para novas conquistas. Nós temos a questão da usina que vai alagar alguns lotes e esse título vai dar também a oportunidade para que o assentado seja indenizado pela sua terra. Isso é muito importante. Com esse título definitivo, ele pode ir ao banco, ele pode buscar recursos, juros subsidiados para poder ampliar, crescer, desenvolver, para que ele possa realmente ser o dono da sua vida, melhorar a sua vida, investir na sua chácara, investir no seu sítio e melhorar naturalmente a sua renda, dando mais conforto e qualidade de vida para a sua família, para os seus filhos. A entrega do título aqui só está acontecendo porque a comunidade se organizou, o INCRA não tinha dinheiro, a comunidade contratou o GEO, então os méritos são todos os assentados. E a partir do georreferenciamento passou-se essa fase da titulação e hoje eles começam a colher a primeira etapa. Um pouquinho mais de 100, 106, 116 títulos que eles vão receber hoje. E tenho certeza que muito brevemente todos eles serão reconhecidos como assentados e terão o título dessa área. Ter alternativas para a produção abre portas, como por exemplo com o próprio município. E estaremos apoiando para que mais e mais pessoas venham para a agricultura familiar. A exemplo da GLEBA, que vai ser um grande fornecedor de alimentos e é hoje o principal fornecedor de leite para a merenda escolar. Na comunidade vivem 504 famílias. Entre os moradores está seu José Antônio. Aguarda a segunda etapa da entrega dos documentos. Ele cria gado e planta café. Orgulho do sítio. Ah, daqui vai direto para secado, secar para torrado, torrador para o moinho. Do moinho para o pó, do pó para nós tomar daqui a pouco. De acordo com o INCRA, a segunda etapa de titulação será rápida, tanto na comunidade Wesley quanto em outras localidades. A gente tem uma programação no Mato Grosso, uma meta que nós temos que fazer 3 mil títulos de propriedade este ano. Nós já temos mais aproximadamente 120 títulos rodando, que aproximadamente dentro de 15 a 20 dias vai estar pronto também. Além disso, com a medida provisória 759 de 2016 do governo federal, a expectativa é de que a regularização fundiária seja mais ágil. Se o cidadão estiver no lote há dois anos e tiver perfil da reforma agrária, ele pode ser titulado. Como eu encontrei aqui um professor que era sentado e virou professor, porque ele é funcionário público, ele não podia, agora ele pode. E aqui tem vários casos de funcionários públicos que tem lote aqui. Então todos eles vão poder ser documentados. Então essa medida provisória foi uma revolução, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Lote na cidade também. Tem cidade de Mato Grosso como Vaz é Grande, metade da cidade não tem documento. E agora a prefeitura pode documentar todo mundo porque esse assunto foi resolvido. Legalizar terras também incentivar a agricultura familiar. E isso impacta na economia, já que Mato Grosso importa de outros estados 80% de hortifruti grangeiros consumidos pelos matogrossenses. A agricultura familiar vai avançar muito e naturalmente nós vamos melhorar também a economia do estado de Mato Grosso. Porque o trabalhador rural também gera emprego, gera renda, gera impostos e pode contribuir também economicamente com o estado. Em questão do desenvolvimento econômico, há exemplo também da macroeconomia do algodão, do boi, da soja e assim por diante.